Eu acho que esse é um dos vídeos que a galera vai entrar pra ver o conteúdo do vídeo, mas sabendo o que espera ela. Porque, assim, de maneira bem simplista, esse Atlético-Flamengo, Flamengo-Atlético, né, já que o jogo é no Maracanã, vai ser um jogo onde o Atlético vai tentar sobreviver, vai tentar se manter vivo no confronto, porque o Flamengo vem de uma fase muito boa, então vai dar bola pro Flamengo, vai abaixar as linhas, existe até uma mudança tática pra se proteger mais, e a partir daí, nos momentos que for possível, vai atacar o espaço, e o Flamengo vai ser o time que vai ficar com a posse de bola, tentando encontrar espaço em relação à defesa fechada que o Atlético vai pro jogo. Sendo mais simplista ainda, é aquele jogo de ataque versus contra-ataque. Isso não significa que o Flamengo leva vantagem nenhuma. Eu sei que a maioria dos torcedores brasileiros gostam desse jogo de dominância, gostam desse jogo onde o time tem a bola, cria muitas chances, mas o Atlético já mostrou num passado recente, e pode ser um passado recente do jogo contra o Palmeiras, mas pode ser um passado recente no jogo contra o próprio Flamengo, que esse contexto de um time ter a bola, um time sufocar, um time criar várias chances de gol, não necessariamente é o time vencedor. O Atlético, eu acho que, da temporada passada, ele tem uma desvantagem clara em uma situação, cabeça. E a cabeça vai ser fundamental pra entender como o jogo vai acontecer. Tanto a cabeça do Flamengo, como a cabeça do Atlético. A cabeça do Flamengo, eu acho que tá ali, super no lugar. É o que a gente diz. Futebol é um estado de espírito. E o Flamengo, nessa sequência positiva, se encontrando, e gerando uma esperança muito grande na sua torcida pras outras competições, Campeonato Brasileiro, Libertadores, ele vem pra acabar com o jogo mesmo. Ele vem pra acabar com o jogo. Mas aí, que entrou o Atlético. Será que, mentalmente, o Atlético vai entrar frágil ao ponto de permitir que o Flamengo acabe com o jogo? Esse, pra mim, que é o grande ponto. Isso que o Atlético, ele não pode deixar acontecer. O Flamengo, ele pode se impor ali na posse de bola, em uma estatística morta, e tá tudo bem. Mas se impor mentalmente ao ponto de dominar a partida, e a gente ver um Flamengo construindo uma vantagem que pode ser irreversível na Arena da Baixada, se a gente for com dois, três ruas de diferença, aí que não pode acontecer. Esse elenco do Atlético, ele vai ter que jogar muita bola. Esse elenco do Atlético, ele vai ter que ser corajoso pra cacete. Mas, eu acho que coragem é uma palavra importante no jogo como esse, né? Porque é muito fácil você ter medo do Flamengo. Por tudo que a mídia fala ao longo da semana. Pelo Maracanã cheio, e o Maracanã é um estádio com uma mística muito forte. Pelos jogadores que estão do outro lado. Até mesmo pela fase do Flamengo. Eu confesso que ontem eu estudei muito o Flamengo, pra trocar uma ideia com vocês aqui. E assim, eu confesso que eu também fiquei extremamente receoso, velho. Extremamente receoso. Mas assim, no final das contas, a gente tem a opção de acreditar e de não acreditar. Dá na mesma. Não muda absolutamente nada. A opção de acreditar vai fazer a gente estar um pouquinho mais confiante. E eu acho que eu prefiro sempre a versão do copo com a metade mais cheia, né? Aquela velha história. Quando o copo tá pela metade, existe a versão cheia e existe a versão vazia. E assim, vamos ter coragem. Coragem pra jogar. Coragem pra enfrentar. Coragem pra se classificar. Tô curioso pra saber como vai ser o discurso do Filipão. Espero que seja uma vitória pra que a gente possa ver os bastidores. Quero saber como o Filipão vai botar fogo nesse grupo. Porque se a gente não entrar com o famoso fogo no rabo no Maracanã, irmão, usando uma tigília bem carioca mesmo. Vai ser difícil. O jogo por si só já vai ser difícil. Mas vamos tentar responder dentro desse contexto meio óbvio como o Atlético vai jogar. Vou mandar um salve aqui pra todos os inscritos do canal. Evolução Pisos, United Gym, KTO. Parceiraços que estão com a gente possibilitando a gente estar aqui. E hoje é dia de ir lá na KTO, usando o código 3 pontos, fazer aquela sua bela fezinha. Rapaziada, após, pega os 20% de bônus. Que o código 3 pontos dá pra vocês. Sabe, código 3 numeral pontos. E aposta no Atlético, vai estar pagando bem. Escreve o que eu tô falando. Depois não diz que eu não avisei. Mas o Filipão, ele vai pro jogo com uma mudança tática, né? E eu acho que é uma mudança considerável. Porque, primeiro de tudo, você não tem o Pablo. E você não ter o Pablo, um Atlético que, principalmente na saída de bola, busca o Pablo a todo momento. O Pablo é uma espécie de porto seguro. O time procura ele e tenta ali ver no Pablo um cara que segura a bola, que distribui jogo, que faz o jogo do Atlético acontecer, que, porra, disputa com a zaga adversária. Eu acho que é uma perda enorme. Um cara que recompõe, deixa o Terence mais à vontade. Eu acho que é uma perda, assim, sem tamanho. O Pablo pode não ser o atacante dos sonhos. A gente vai enfrentar um Flamengo que tem Pedro e Gabigol. E o Pablo, ele tá longe de ser um atacante desse nível, né? Mas é um cara muito dedicado, um cara muito inteligente, um cara muito importante. Vai fazer muita falta. E com a ausência do Pablo, a tendência aqui é entre mais um zagueiro. E não é qualquer zagueiro, né? Tiago Heleno. Eu acho que é o primeiro ponto a se destacar. Faz sentido jogar com os três zagueiros? Em um primeiro momento, eu acreditei que a gente deveria jogar com três volantes. Que também é uma possibilidade pro jogo. Mas, vou ser sincero, acho que os três zagueiros fazem muito sentido. Levando em consideração que a gente vai ter um bloco baixo, de pouco deslocamento até. Porque não adianta os jogadores desse bloco saírem pra pressionar e oferecerem o espaço pro Flamengo infiltrar. O Flamengo é um time que usa muita infiltração, então é pra ter um bloco coordenado. A famosa linha de cinco, caminhando junto. Ah, sobe pra pressionar, sobe pra pressionar junto. Ah, desce pra não oferecer profundidade, desce junto. A defesa, ela precisa ser parceira. E pra estar bem coordenado, eu acho que toda defesa, ela precisa de um líder. E é muito legal a gente ter esse líder da defesa de volta. Pra ser um cara referência pra Nico, pra ser um cara referência pros laterais. E principalmente pro Pedro Henrique, que é um cara que precisa estar muito atento sempre ao longo do jogo. Pelos erros que ele costuma cometer por desatenção. Nos poucos momentos que o Atlético tiver a bola, a gente pode pensar numa movimentação interessante. Que é o Nico fazendo uma espécie de lateral esquerdo, como já fez na temporada passada. Dando mais liberdade pro Abner jogar ali, fazer um dois contra um. Com o Edio e Abner em cima do Rodinei. Porque o Flamengo nesse corredor lateral, chamado de corredor 5 na análise. Tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Ele só tem um jogador Atlético, provavelmente vai ter dois. Então que Abner e Kelvin se preocupem primeiramente em fechar essa linha. Mas quando for pra subir, que subam juntos, gerando volume ofensivo. Gerando um bloco maior de jogadores pra atacar o Flamengo. Sabe? O Abner certamente vai ser um cara muito utilizado na saída de bola também. Um cara que vem qualificando muito esse jogo do Atlético há bastante tempo. Muita gente dá porrada. Ah, o Abner não sobe, não sobe, não sobe. Mas é um cara que vê o jogo de frente e vê com muita clareza. Aí você tem no meio campo uma dupla que vai precisar ser fundamental. Até pelo confronto numa zona muito próxima do campo ali. Que é o Hugo Moura e o Eric. Se a dupla realmente for essa. No confronto contra Everton Ribeiro e De Arrascaeta. O Everton Ribeiro até voltando mais. Jogando como um lado desse losango. Não um ponta, mas um lado desse losango. Tabelando muito ali no lado direito com o Rodinei. O Everton potencializa muito o Rodinei. Então se você marcar bem o Everton. Você também automaticamente diminui ali a fluidez que o Rodinei traz. Nas ultrapassagens pelo lado direito. Que foram muito constantes, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Aí você tem o De Arrascaeta sendo esse principal cara. Se movimentando pela direita e pela esquerda. O Gabi também se movimentando para a direita e pela esquerda. O Pedro sempre muito bem posicionado. Então, Eric e Hugo Moura vão ter muito trabalho. Aqueles jogos grandes que Cittadini e Eric fizeram na temporada passada. Precisam ser exemplo. Mas o Hugo também já teve grandes momentos com a camisa do Atlético. O próprio jogo contra o Palmeiras. Se a gente conseguir desarmar mais perto da linha de meio campo possível. Melhor até mesmo para o Atlético. Porque o Flamengo joga nesse esquema para estar sempre pressionado. Com jogadores próximos. Mas que o Atlético tenha uma leitura inteligente. Nesse contexto também. Que quando você tem jogadores muito próximos. Você tem muita troca de passe. Então, você tem oportunidade de interceptar. E na interceptação. Pode sair um lance na profundidade para Coelho. E para Canóbio. Que vão formar essa dupla de ataque. Vai ser curioso ver esse trio de mais mobilidade. Sem um camisa 9. Já que não tem Roque. Já que Babi não está fisicamente bem o suficiente. Já que não tem Pablo. Então, assim. Na fase defensiva não tenho dúvida. Coelho voltando de um lado. Canóbio voltando do outro. Dobrando ali com os laterais. Fechando uma linha mais à frente da defesa com 4. Fazendo balanço. Canóbio vai ser fundamental. Sem a bola. Na hora de pressionar. Na hora de incomodar. O lado esquerdo ali do Flamengo. Também recuperar e transicionar rápido. Canóbio é um cara que faz essa transição bem. Então, acho que vai nos ajudar bastante. Coelho já vai ser diferente. Vai ser o cara que vai estar meio que pronto ali para o contra-ataque. Baixar a cabeça. Ir para cima do Rodinei. Aproveitar o espaço gerado pelo Rodinei. Canóbio já vem mais para o meio. Já tenta encontrar uma opção de diálogo. Até por não ser tão veloz quanto Coelho. E quando a gente chegar no campo de ataque. Vão ser ataques rápidos. Ataques diretos. É 2, 3, 4 jogadores no máximo. Tentando resolver o lance. Então, precisa ser certeiro. O Terence vai precisar estar sempre muito bem posicionado. Para receber essa bola da finalização. Mais do que a construção. O Terence vai ter que ter essa responsabilidade da finalização. As jogadas até o fundo. Para tocar para o Terence chegando batendo de trás. Acho que pode ser um caminho. Ficar esperto nas saídas. Para perseguir do Davi Luiz. Em várias situações ele deixa espaço. Então, que o Coelho na diagonal aproveite esse espaço deixado pelo Davi Luiz. E que a gente tenha maturidade. Que tenha maturidade no jogo como esse. O comportamento influencia bastante. A tática tem seu papel. A maneira como você lida o jogo é mais importante. Sabe? Então, óbvio que não dá para você ter só comportamento sem tática. Até porque, taticamente, tecnicamente, acho que o Flamengo está na frente. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Existem quatro fatores do jogo. Técnico, tático, mental e físico. Técnico e tático. Talvez o Flamengo esteja na frente. Mental, que a gente não pode deixar os caras crescerem. Físico, acho que está todo mundo na mesma merda. Então, rapaziada, repito aqui. Coragem, coragem, coragem. Coragem é a palavra do dia. Que o Atlético tenha coragem para, mais do que nunca, ser furacão. E que a gente tenha coragem e confiança nessa camisa. Se a camisa do Flamengo pesa, como um dos maiores clubes do futebol brasileiro, a camisa do furacão também pesa e o Flamengo sabe bem disso.